E aí galera, beleza? Tentando torno na área trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje galera, vou ensinar pra vocês um truque muito bacana De como abrir o aplicativo de câmera Pressionando o botão Home Apenas duas vezes, tá certo? Bom, então vamos lá Pra fazer isso, a gente vai utilizar o Home 2 Shortcut Que é esse aplicativo aqui Bom, ele já tem muito tempo que está na Google Play A avaliação de 4,0 Ele é bastante simples, o visual não agrada muito Mas enfim, funciona E eu acho que é isso que importa Bom, então por isso que eu resolvi recomendar ele aqui pra vocês Você vai clicar no botão Instalar Depois você vai clicar no botão Abrir Ele tem boas avaliações na Google Play como eu já disse Aqui na primeira etapa em Step 1 Ou Step 1 Você vai clicar em Chose Application E depois aqui você vai clicar em Instale de Applications Aqui você vai selecionar a sua câmera, tá? O seu aplicativo de câmera Então olha só, eu tenho dois aplicativos de câmera Eu vou selecionar o primeiro E vou dar um OK Selecionou o seu aplicativo da câmera Você pode ver que esse aí é o ícone Aí vai ficar o ícone aí E você já consegue identificar qual que é Aí agora a gente vai descer até aqui embaixo No Step 2 E aqui você vai definir a velocidade Com o qual o botão Home deve ser pressionado Duas vezes para que a câmera seja aberta Pode ver que por padrão ele vai ficar em normal E aí você pode selecionar se você quer uma outra velocidade Eu vou deixar em normal mesmo Porque está ótimo Descemos até o Step 3 Vamos tocar em Chose Home Application E aqui você vai selecionar a launcher Que você usa no teu smartphone E se você depois trocar Se você selecionar aqui Eu vou marcar isso aqui Que é que eu utilize e dou um OK Bom, então finalmente chegando ao Step 4 O passo final para fazer o truque funcionar Simplesmente é você tocar no botão Close E uma janela vai surgir pedindo que você escolha Qual aplicativo deve ser usado para completar a ação E aí a gente vai marcar o aplicativo Então é bem simples Clicamos aqui no botão Close Caso isso não funcionar Você pode vir até início E pode marcar aqui para iniciar com Home 2 Shortcut Feito isso já vai estar funcionando Tá? Então agora vamos dar dois cliques no botão Home E olha só Já abriu aqui a minha câmera Mais uma vez Vou dar dois cliques aqui no meu botão Home E pronto Bom, tá funcionando corretamente então Tá certo Então caso não apareça a janela Popup Já sabe Vai até as configurações do aparelho Vai até início E seleciona lá Para iniciar com Home 2 Shortcut Beleza? Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E tenham curtido Se você gostou Deixe o seu gostei aqui embaixo Se for novo por aqui Se inscreva em nosso canal Eu sei que existem vários modelos de celular Hoje em dia Que tem esse atalho Dando dois toques Sobre o botão Home Você consegue abrir a câmera Mas muitos Mas muitos aparelhos também ainda não tem essa função E é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês Beleza? Então é isso Um grande abraço Nos vemos como sempre Em um próximo vídeo Eu fui, valeu e tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON E aí Obrigado.